Pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês é apenas uma suposição, aliás, uma forte suposição para ilustrar uma realidade. Imagina que por acaso venha a morrer o seu pai ou a sua mãe. Com toda certeza, você vai ficar muito triste. Porém, se ao longo da vida você foi um bom filho, uma boa filha, obedeceu, deu atenção, ofereceu cuidados especiais, com toda certeza, você estará triste, mas a sua consciência estará em paz. Ou seja, nós não temos domínio nenhum ou praticamente domínio imperceptível de tão pequeno em relação à felicidade. Mas nós temos um domínio em relação à nossa paz. Essa depende muito mais de nós do que acontecimentos ocasionais que nos ofereçam uma felicidade momentânea. Não há nada de errado em você buscar a felicidade, mas busque primeiro construir a sua paz, sendo uma boa pessoa, um bom filho, um bom amigo, um bom patrão, um bom funcionário, perdoando, pedindo perdão, oferecendo atenção, carinho e cuidados especiais. Aí, quando acontecer um desastre, algo que fuja do seu controle, você pode até ficar triste, mas com certeza você ficará em paz. Um abraço, fique com Deus, a nossa melhor companhia e fortaleza sempre.